Guardei-me para a epopeia que jamais escreverei Poetas de Minas Gerais e bardos do Alto Araguaia Vagos cantores tupis Recolhei-me o pobre acervo, alongai-me o sentimento O que eu escrevi não conta, o que desejei é tudo Retomei minhas palavras, meus bens, minha inquietação Fazei o canto ardoroso, cheio de antigo mistério Mas límpido e resplendente Cantai esse verso puro que se ouvirá no Amazonas Na choça do sertanejo e no subúrbio carioca No mato, na vila X, no colégio, na oficina Território de homens livres que será nosso país E será pátria de todos Irmãos, cantai esse mundo que não verei Mas virá um dia, dentro em mil anos Talvez mais, não tenho pressa Um mundo enfim ordenado Uma pátria sem fronteiras, sem leis e regulamentos Uma terra sem bandeiras, sem igrejas, nem quartéis Sem dor, sem febre, sem ouro Um jeito só de viver Mas nesse jeito a variedade A multiplicidade toda que há dentro de cada um Uma cidade sem portas, de casas sem armadilha Um país de riso e glória como nunca houve nenhum Este país não é meu, nem vosso ainda, poetas Mas ele será um dia O país de todo o homem O país de todo o homem O país de todo o homem Obrigado.